Bom dia, bom dia a todos. Saber ouvir o que de fato está sendo dito pelo outro, expressar o que de fato queremos dizer, embora pareça tarefa simples, é das mais difíceis. Como a maioria de vocês me conhece, sou a professora Maristela, dirigente regional da Diretoria do Ensino de Itaparitinga, e novamente estamos aqui com muita disposição e alegria para participarmos virtualmente de mais uma live. Quero agradecer a minha companheira Chelsea, aqui ao meu lado, por partilhar de objetivos comuns, em busca de melhoria e das relações nas escolas. O que de fato está sendo dito pelo outro, expressar o que de fato queremos dizer, embora pareça tarefa simples, é das mais difíceis. Desculpa. Então, minha companheira Chelsea, que é ao meu lado, por partilhar objetivos comuns, em busca de melhoria e da melhoria das relações nas escolas, e de toda a equipe de supervisores, pelo apoio a este trabalho sempre. Chelsea, com você. Bom dia, agradeço a Sandra a sua participação, o apoio da nossa dirigente Maristela, o apoio da equipe do Conviva, da diretoria de ensino central, em nome do Carlos, supervisor que trabalha comigo, dos PCNPs, Paulo Júnior e Lúcia Helena. Agradeço muito esse momento de formação proporcionado por você, Sandra. Tenho certeza que será um dia muito gratificante nessa formação. Sempre são muitos os agradecimentos a serem feitos, pois a gratidão é a memória do coração e nunca fazemos nada sozinho. É o compromisso da equipe que faz toda a diferença. Por isso, gratidão a toda a equipe da nossa DE, NIT, Núcleo Pedagógico, especial a equipe Conviva da nossa DE e da Seduc. Parceria sempre para o que der e vier, sempre auxiliando nos bastidores, aqui o nosso pessoal. Gratidão especial também às equipes escolares, gestores, servidores, que também estão nos assistindo hoje. Professores mediadores, professores que muito vêm se dedicando em tempos tão diferentes do já vivido para chegar até os nossos alunos, nunca poupando esforços. E como sempre temos muito a aprender, hoje, mediados pela tecnologia, teremos uma pessoa muito querida para conversar conosco e compartilhar seus conhecimentos e experiências. A professora Sandra, que eu tive imenso prazer em conhecer há bastante tempo quando trabalhamos juntas na implementação do PEI lá em 2012. Estamos muito gratas por ela ter aceito o nosso convite com tanto carinho para dialogar conosco sobre um assunto tão importante e necessário a todos, mas principalmente a nós, educadores, a comunicação assertiva. A professora Sandra Maria Fodra é doutoranda do Programa de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. é formada em Comunicação Social e História, tem mestrado em Educação na área de Currículo pela PUC, especialização no Ensino de Ética, Valores e Cidadania pela Universidade de São Paulo. Já atuou como professora de Língua Portuguesa e História, coordenadora pedagógica em Escola de Ensino Médio, coordenadora pedagógica no Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Centro-Oeste, membro da equipe central do Programa Ensino Integral da Seduc e gestora do Projeto Mediação Escolar e Comunitária no Sistema de Proteção Escolar. Atualmente é responsável pelo Núcleo de Convivência do Programa Conviva, participa do Grupo de Pesquisa de Currículo e Avaliação da PUC e do Grupo de Ensino Integral da Universidade Paulista. Bom dia, querida Sandra! Bom dia, Maristela! Bom dia, Chelsea! Eu queria muito agradecer este convite. Também tenho muita admiração pela Maristela, aprendi muito com ela, principalmente a fazer pautas de formação. Nós tínhamos um grupo muito legal e aprendemos muito umas com as outras. perguntas. Quero agradecer pelo convite, principalmente para falar de um assunto que é extremamente importante, que é a comunicação. E como você já disse, Maristela, parece ser uma coisa muito simples, mas não é. Eu acho que é das mais complexas e complicadas no mundo da pós-modernidade. porque a gente tem muita informação e a gente não sabe o que realmente é verdade, o que não é, e dificuldade para lidar com tanta informação. Então, eu acho que é providencial esse tema, é super importante. e quero também agradecer aos professores mediadores, aos vice-diretores presentes e aos funcionários das escolas, né, dessa diretoria de ensino tão maravilhosa que é a Taquaritinga. Aliás, é uma diretoria referência, né, aqui na Seduc, porque é uma diretoria comprometida, é uma diretoria que sempre dá conta de todas as demandas, e a gente sabe que não são poucas. Então, eu quero parabenizar a equipe da diretoria de ensino, assim como as equipes escolares, por todo o trabalho que vocês desenvolvem relacionados à formação dos nossos meninos, né, que é esse nosso grande foco, tá? Mas vou começar a apresentação, tá? Eu preparei alguns slides, vou compartilhar aqui com vocês. Ah, achei. Sandrinha, antes de você começar, deixa eu só dar um recadinho aqui. Nós estamos transmitindo pelo Teams e também pelo Facebook da diretoria. E se as pessoas que estão nos assistindo quiserem fazer qualquer pergunta, podem fazer pelo chat que nós estamos aqui atentos, né? E a Sandra teria muito prazer em responder como ela já nos disse. Então, podem fazer aqui no chat da diretoria, que a gente vai passar para a Sandrinha. Vamos lá. Eu estou conseguindo apresentar? Está aparecendo com vocês? Tá. Estamos vendo. Ah, gente. Nosso tema, comunicação assertiva. E eu trouxe aqui um esquema que trata da teoria da comunicação, né? Que parece um esquema muito simples. Nós temos um emissor, que é a pessoa que transmite a ideia, né? A pessoa que fala por meio de um código, né? Ele envia uma mensagem e nós temos o receptor, que é a pessoa ou as pessoas que estão escutando e que vão interpretar a nossa mensagem. Então, aqui a gente já tem um grande problema. Quantas vezes nós falamos uma coisa e as pessoas interpretam a nossa mensagem de uma forma diferente? Ou não compreende, né? Aquilo que foi dito. Então, nós precisamos entender que isso é humano. Cada um tem uma história de vida. Cada um tem um repertório. Cada um tem uma experiência pessoal. E a informação, ela pode realmente ser interpretada de uma maneira diferente daquela que nós tínhamos como destino, né? Agora, para que a comunicação realmente se dê, esse receptor, ele geralmente manda uma mensagem de retorno, que a gente chama na comunicação de feedback. Ou seja, é um retorno daquilo que foi ouvido, que foi interpretado e seria uma devolutiva dessa mensagem, tá? Então, parece ser um trabalho, assim, uma teoria, né? Um processo muito simples, mas não é. E na educação, que é onde nós atuamos, isso se torna mais complexo ainda. Porque além desses problemas de interpretação, nós temos também a diferença de idade entre educadores e alunos. Então, nós sabemos que os alunos, eles têm um repertório diferente do nosso. Então, às vezes, alguma palavra, ou até a forma com que nós usamos para dizer alguma coisa, pode ser interpretado de uma forma equivocada, né? Mas, como diz Paulo Freire, gente, na educação, nós temos que usar a comunicação. Aliás, a educação é comunicação, né? É diálogo. E aí, quando nós falamos em diálogo, nós já pensamos que é um feedback que dura o tempo todo, né? Ao mesmo tempo que nós estamos falando, nós também estamos observando, quando nós também estamos recebendo um feedback dos nossos alunos, né? Agora, o Paulo Freire, ele reforça que a educação, ela não é uma transferência de saber. Ou seja, não é um monólogo. Isso já foi um dia, quando nós estudamos, né? Que o professor chegava na frente da sala e ele transferia todo o conhecimento para os alunos como se os alunos só fossem receptores. Então, não era uma educação dialógica, né? Graças a Deus, isso mudou. Hoje, nós temos que trabalhar o conhecimento por meio do diálogo. Aliás, o professor, ele é mediador do conhecimento. Ou seja, ele vai criar condições para que os alunos possam aprender, possam incorporar aquilo que tiver sentido e significado para ele, né? Então, ele diz que a educação não é transferência de saber, mas é um encontro de sujeitos. Interlocutores, olha essa palavra, interlocutores, ou seja, todos participando, né? Que buscam a significação do significado. Ou seja, é trazer para a minha vida, a partir da minha história de vida, das minhas experiências, da forma com que eu vejo o mundo, aquilo que eu estou aprendendo, né? Por isso que nós temos que ver os alunos individualmente. Com que forma cada um aprende? Tem pessoas, por exemplo, que são mais auditivas, tem pessoas que são mais visuais, né? Então, e tem pessoas também que são mais sinestésicas, aquelas que precisam mais do afeto, que precisam mais de uma forma que não é nem visual e nem auditiva. Ela é mais sensitiva, digamos, tá? Então, o conhecimento só vai ter significado para essas pessoas que são sinestésicas se aquilo realmente tocar, né? Se aquilo afetar essa pessoa. Então, a gente tem que ser muito sensível às formas com que nós trabalhamos com os nossos alunos. E não só com os nossos alunos, mas também com os nossos parceiros de trabalho, né? Os outros educadores, funcionários. Até porque, mesmo entre os adultos, existem aquelas pessoas que são mais visuais, aquelas que são mais auditivas. Eu, por exemplo, sou auditiva. se as pessoas quiserem que eu entenda alguma coisa, basta me falar ou me escrever, né? Eu preciso ouvir. Eu preciso saber o que a pessoa pensa. Não adianta querer mandar recadinho de uma forma indireta que eu não vou entender, né? E esse tipo de observação, a gente tem que desenvolver por meio do diálogo, né? Mas, entrando já na comunicação assertiva, você queria falar alguma coisa, Maristela? Maristela, você queria falar alguma coisa? Acho que não. Meu microfone estava mudo. Sando, o pessoal está pedindo para você colocar em tela cheia, para ficar mais visível. Tá. É só você apertar o F5 também, tá bom? Qualquer coisa. Mais prático. Isso. Pronto. Acho que não foi. Não, ainda não. Tá. Eu vou minimizar aqui. Tá. Pronto. Melhorou? Agora sim. Ok. Perfeito. Então, eu vou começar a falar um pouco mais dos pressupostos da comunicação assertiva, tá? A primeira dica que se dá para a gente, de fato, ter uma comunicação assertiva é olhar nos olhos das pessoas. Quando a gente fala olhando para o lado ou quando a gente fala olhando para baixo, a gente parece que não está dando atenção para aquela pessoa e nem querendo transmitir a nossa mensagem. Ou porque estamos com medo, ou com vergonha. Então, quando nós olhamos nos olhos, nós estabelecemos o que na comunicação se chama de rapor, né? Que é um vínculo direto com a pessoa que nós estamos conversando. Então, olhar diretamente para a outra pessoa com a qual você está falando é um modo eficaz de declarar que você é sincero sobre o que está dizendo e que suas palavras são dirigidas a ela. Nós sabemos que o olhar das pessoas, eles falam muito dessa confiabilidade, dessa segurança, né? Quando nós olhamos para as pessoas enquanto elas falam, nós podemos perceber se elas estão inseguras, se elas estão com medo, se elas estão prestando atenção naquilo que nós estamos falando. Então, os olhos realmente eles são as janelas da alma, né? Então, uma grande dica que se dá para nós desenvolvermos uma comunicação assertiva é olhar diretamente nos olhos das pessoas, tá? Outra dica é na postura do corpo. Quando a gente fala de uma forma caída ou de uma forma que não passa segurança para as pessoas, nós também estamos desvalorizando a nossa comunicação, né? Então, a postura sempre aberta. Quando nós estamos de braços cruzados, por exemplo, isso na neurolinguística quer dizer que nós não estamos aceitando aquilo que o outro está falando, né? Quando nós estamos com as mãos fechadas, isso quer dizer que nós estamos tensas com relação àquilo que está sendo falado ou com medo, né? Então, a postura aberta com os braços assim, abertos, é a melhor postura que tem para a gente desenvolver uma comunicação assertiva, né? O peso das suas mensagens será aumentado se você olhar de frente para a pessoa, ficar em pé ou assentado apropriadamente, perto dela, curvar-se para ela, manter a cabeça ereta. Ou seja, quando nós fazemos esse movimento diante da pessoa, nós estamos novamente estabelecendo um rapor com ela. Ou seja, nós estamos em sintonia com a pessoa que nós estamos falando, né? Agora, quando a gente se coloca assim, para trás, né? Ou de lado, ou de alguma forma que não estejamos em contato direto com essa pessoa, mostrando esse contato direto, mostrando essa aceitação, nós já comprometemos também a nossa comunicação. Outra característica da comunicação assertiva é a expressão facial. Não só os olhos, mas como o rosto todo também é uma forma de se comunicar, né? Seria a comunicação visual, a comunicação corporal, tá? Porque nós mostramos para os outros aquilo que nós estamos sentindo em relação àquilo que está sendo dito, né? Então, a nossa expressão facial, vejam a garota aí, ou muito séria, ou muito brava, ou sorridente, né? Ou emburrada, ou espantada, ou até triste. Então, a nossa expressão vai mostrar exatamente aquilo que nós estamos sentindo em relação àquilo que está sendo comunicado, né? Então, diz assim, já viu alguém tentando expressar raiva enquanto sorri ou dá risada? Simplesmente não convence, né? As sessões eficazes requerem uma expressão que combine com a mensagem. Então, se nós estamos bravas, até melhor deixar para o dia seguinte, não é verdade? Porque a nossa expressão, ela vai falar muito da qualidade da nossa comunicação. Então, portanto, sempre procurar o momento que a gente esteja bem para falar. Porque tem dias que a gente realmente não está com um humor muito bom e precisa disfarçar um pouco isso. Porque senão nós vamos colocar toda a nossa credibilidade pessoal em jogo, na verdade. Aprender a controlar as nossas emoções. Então, se hoje eu não estou bem para conversar, é melhor deixar para o dia seguinte. Na verdade, ou se eu estou triste, ou se eu estou nervosa com alguma coisa, ou se eu não estou a fim de conversar com aquela pessoa hoje, eu preciso me preparar um pouco mais para conversar com ela, então é melhor deixar para depois. Uma outra dica é justamente escolher a hora apropriada, né? Então, no desenho nós temos aqui é melhor calar durante a tempestade e falar quando chegar a calma. Aliás, gente, aqui eu quero parar um pouquinho mais, porque muitos conflitos acontecem justamente neste momento, que nós deveríamos ter parado, mas não paramos, nós continuamos, ou desqualificando, ou xingando, né? Ou sendo agressiva com aquela pessoa naquele momento. Então, nós temos que ter em mente que quando a gente não para de falar naquele momento, a gente só vai complicar as coisas, né? Então, eu acho que é dizer, olha, neste momento não estou bem, prefiro deixar para a gente conversar depois, vamos parar por aqui, né? e é realmente depois retomar. Não que com isso a gente não vá voltar ao assunto. Eu acho que, como eu prego já há alguns anos, todo conflito ele tem que ser resolvido. E se for de uma forma dialógica, melhor ainda, né? Porque o que não está resolvido hoje, ele pode se transformar numa doença, porque a pessoa fica angustiada, aquela angústia vai se transformando numa dor de estômago, né? E isso pode realmente virar uma doença, ou pode virar uma depressão, não é verdade? Então, a gente tem que resolver os conflitos, sim, mas no melhor momento. Então, aqui a dica diz, a expressão espontânea será normalmente seu objetivo, pois a hesitação pode diminuir o efeito de uma acessão, mas tem que haver um critério, contudo, para selecionar a ocasião certa. Por exemplo, se você quer falar ao seu chefe, isso deverá ser feito na privacidade do escritório dele, e não na frente do pessoal do escritório, onde ele pode responder defensivamente. Isso me remete a uma outra situação, que é muito comum a gente ver na escola, né? Que é, muitas vezes, a gente chama a atenção de um aluno na frente do grupo. Então, esse aluno, ele pode se sentir menosprezado, ele pode se sentir com vergonha, diminuído diante dos seus colegas, né? Então, sempre que tiver que fazer algum apontamento de algum comportamento que não está adequado, se puder ser feito de uma forma isolada, vai ser muito melhor, né? Não só isolada, como respeitosa também, não é verdade? A próxima fala sobre o conhecimento do que se fala. Essa é uma questão bastante importante, porque na complexidade da comunicação do dia a dia, a gente acaba fazendo referência a muitos achismos. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. A gente fica no senso comum, né? E para a gente ter uma fala que realmente tenha credibilidade, nós precisamos ter conhecimento técnico sobre o assunto. Então, olha, tenha conhecimento técnico, boas leituras e o domínio da língua falada e escrita, porque eles conferem embasamento e maior capacidade de argumentação e diálogo, fortalecendo a sua comunicação assertiva. fuja do senso comum, do achismo e das fofocas. Aliás, gente, as fofocas, elas são um grande problema, né? Porque uma coisa vai emendando na outra e às vezes quando chega em determinada pessoa, aquilo já se transformou muito, na verdade, porque não tem aquele ditado, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões que a gente vai passando, vai escutando e vai passando. Principalmente hoje, nas redes sociais, né? Nós vemos tantos problemas que nós estamos tendo, porque as pessoas falam aquilo que pensam, aquilo que acham e nem sempre isso é recebido pela rede de uma forma respeitosa ou, como nós já dissemos anteriormente, nem sempre a gente consegue transmitir aquilo que a gente realmente queria falar. As pessoas podem entender outras coisas e aí isso se transforma em linchamentos virtuais, em bullying, né? E outros problemas aí da comunicação virtual, que nós já estudamos recentemente. Mas sempre, quando for dar um diagnóstico de alguma situação na escola ou falar de algum tema mais delicado, sempre ter muito embasamento sobre aquilo que vai ser comentado, né? Isso, como já disse, qualifica a nossa comunicação, tá? Outra dica é ser um bom intermediador. Isso os professores mediadores, né? E os vice-diretores tiram de letra. Por quê? Porque, às vezes, existem pessoas que não conseguem falar aquilo que estão sentindo, aquilo que estão pensando. E isso pode gerar um conflito ou, até o contrário, no meio de um conflito, as pessoas ficarem raivosas, ficarem aí emocionalmente abaladas e não conseguirem falar aquilo que estão pensando, que estão sentindo, né? Ou falar de uma forma agressiva. Então, nós podemos ser o mediador nesse caso, né? Ou o intermediador desse diálogo, tá? Então, caso os nossos colegas de trabalho, amigos ou qualquer pessoa, porque a comunicação assertiva, a gente não usa só na escola, a gente não usa só na vida profissional, a gente usa na vida, na vida pessoal, com os amigos, com os familiares. Então, é importante a gente ficar atento a essas dicas, né? Então, nós podemos intermediar nesses momentos em que as pessoas estejam com dificuldade de expressar os seus conhecimentos e opiniões. Nós podemos ajudá-los a tornarem públicas as suas mensagens, né? Então, com seu exemplo, eles podem se encorajar a praticar melhores formas de comunicação. Então, procurar ser sempre solícito, inspirar e ensinar aquilo que a gente sabe para as pessoas. outras dicas são os gestos. Eu, como de família de italiano, eu falo muito com as mãos, mas existem gestos, como nós já falamos anteriormente, que podem denotar uma comunicação, uma comunicação corporal, no caso, né? Que está repelindo a pessoa com que nós estamos dialogando, né? Então, a mensagem acentuada por gestos apropriados, né? Adquire uma ênfase especial. Gestos muito exuberantes, né? Falar, ficar andando, ficar se movimentando, pode parecer fora de propósito. As pessoas que falam, principalmente movimentando muito o corpo, elas estão mostrando nitidamente que elas estão inseguras, que elas estão incomodadas com aquela situação que estão lá vivenciando, né? No diálogo com uma pessoa, com mais pessoas. Então, isso é muito característico, a gente cuidar muito da nossa postura e dos nossos gestos enquanto falamos. Tom de voz, gente, isso todo mundo sabe, né? Que o tom de voz, a forma com que nós falamos e o volume da nossa fala, né? Eles são imprescindíveis para a gente ter uma comunicação assertiva. Então, falar muito baixo não é bom, né? Isso mostra muitas vezes que a gente não tem convicção daquilo que nós estamos falando, né? Ou que nós estamos inseguros em falar determinada coisa. Então, quando a gente está na frente de uma pessoa muito importante, por exemplo, a gente pode até falar meio gaguejando, falar baixinho, né? Mas, não é a forma correta, porque nós estamos mostrando aí a nossa insegurança, tá? Ou, ao contrário, falar muito alto, gritar, como na gravura, aí nós temos, não sei se uma professora gritando com o aluno ou se uma mãe gritando com o filho, mas, infelizmente, são coisas corriqueiras, tá? As pessoas de maior autoridade, digamos assim, elas tendem a gritar, a falar muito alto com as pessoas, principalmente as crianças e adolescentes, não é verdade? Então, nós temos que cuidar muito disso, porque, primeiro, que isso é agressivo, é uma violência, né? Uma violência simbólica, digamos. E, segundo, que a pessoa vai parar de falar ou vai te obedecer naquele momento, mas isso vai gerar uma revolta, né? Vai trabalhar para diminuir a autoestima dessa pessoa, não é verdade? Então, olha, um sussurro monótono dificilmente convencerá outra pessoa de sua seriedade, enquanto um ímpeto gritado bloqueará seu campo de comunicação por suscitar resistência na outra pessoa. um relato no nível correto, num tom coloquial bem modulado, será convincente sem intimidar. Então, às vezes, a pessoa para de falar com você porque ela não quer mais ouvir a sua gritaria, não quer mais se sentir mal diante daquela situação. Então, eu acho que esse é um dos principais fatores que caracterizam uma comunicação assertiva, o tom e o volume com que nós falamos com as pessoas. Mas aí, a gente tem que falar também da comunicação alienante, que, infelizmente, nós vemos muito isso no nosso dia a dia, não é? Ou seja, são formas de comunicação em que nós queremos manipular as pessoas, nós queremos que as pessoas hajam exatamente de acordo com aquilo que nós entendemos que seja correto. Isso não existe, gente. Ninguém domina ninguém, né? As pessoas são o que são, elas falam e fazem aquilo que elas acham que devem fazer e falar e não existe essa dominação. Pode existir uma dominação aparente. A mãe grita com o filho, por exemplo, o filho fica quieto e obedece naquele momento. Só que isso não resolveu o problema, né? Esse problema ele vai continuar e às vezes as pessoas até fazem de forma escondida porque acreditam que aquela pessoa que gritou, aquela pessoa que teve uma comunicação alienante não vai gostar. Ah, então, ela não, não posso fazer na frente dela, vou fazer escondido, né? Então, nessa forma de comunicação, a nossa atenção se concentra em classificar, analisar e determinar níveis de erro, tá? Até quando a gente vai corrigir alguma pessoa ou dizer que nós não gostamos, isso tem que ser de uma forma suave, respeitosa, clara. A clareza na nossa comunicação é o fator mais importante. Nós podemos falar tudo aquilo que nós sentimos e pensamos, desde que isso seja dito de uma forma muito sincera, clara e principalmente respeitosa, né? E lembrando, se for alguma questão muito séria com uma pessoa em particular, essa conversa tem que ser reservada, jamais fazer isso na frente dos outros, né? Outra coisa que nós vemos muito são julgamentos moralizantes, principalmente colocando a culpa em alguém, insultando, depreciando, criticando, comparando, né? Eu, por exemplo, na minha infância, para vocês terem uma ideia, gente, meu apelido na escola era diabo loiro e eu era muito espivitada, era muito bagunceira, né? Muito faladeira e na minha época a gente não podia ficar falando o tempo todo, tinha que sentar e ficar quietinha. e os professores diziam que eu nem parecia irmã da Maria Elizabeth e da Susan, que eram minhas irmãs mais velhas. Então, essa comparação me doía muito, porque eu queria ser como elas, mas eu tinha meu jeito de ser, não é verdade? Então, a gente, muitas vezes, comparando, pode desqualificar a pessoa, tá? Pode depreciar e, claro, mexer com a sua autoestima, né? Bom, outras características da comunicação alienante é vitimizar e estabelecer a comparação, como já dizemos, dar lição de moral, né? Eu acho que os mediadores e os vice-diretores já aprenderam que não adianta dar lição de moral, né? Não adianta estabelecer culpado, que a gente tem que estimular as pessoas a falarem e elas vão se reorganizar, né? Elas vão se autorregular, não é verdade? Lição de moral não é bom para ninguém, tá? Usar o sarcasmo, reprovações e acusações, o que a gente tem que fazer é estimular a pessoa a pensar sobre aquilo que ela fez. E se isso nos incomodou, falar dos nossos sentimentos de incômodo, de uma forma respeitosa, né? Outra coisa que nós vemos muito são as ameaças, né? Eu lembro que quando eu era pequena, minha mãe falava, você vai ver quando seu pai chegar. Primeiro lugar, ela tirava toda a autoridade dela, né? E segundo lugar, ela deixava a gente com muito medo do meu pai. Então, isso não é bom. No caso da escola, o que a gente vê muito é professor retirando o aluno e mandando para a diretoria, né? Ou ameaçando, vou te mandar para fora da sala. Ou seja, o professor está perdendo a sua autoridade enquanto educador, né? E está transferindo, está terceirizando o problema para outra pessoa. E o problema é ali, é entre o professor e o aluno, eles que têm que resolver. Se não dá para resolver naquele momento, porque eles estão nervosos, irritados, né? Combinem para conversar no dia seguinte. Se não conseguirem conversar sozinhos, chame alguém para intermediar isso. São essas técnicas que a gente tem que começar a aprender para diminuir os nossos conflitos e também melhorar a nossa comunicação. Outra coisa que ninguém gosta, nem criança, nem adulto, é de receber ordens ou insultos, é claro que uma criança ela não tem ainda discernimento para fazer escolhas em todos os sentidos. Os pais, eles muitas vezes têm que dizer qual caminho ou qual atitude a criança tem que ter, mas falar isso de uma forma suave e justificar o porquê que a criança tem que desenvolver ou tem que fazer determinada coisa, então sempre o tom, a forma com que se fala, sempre também mensagens positivas, mensagens diretas, a clareza da nossa comunicação ela vai qualificar demais aquilo que a gente está falando e vai gerar uma credibilidade muito maior. agora. Agora, tem uma coisa que eu trouxe aqui, gente, que isso me incomoda muito, que são os estigmas, né? Nós, infelizmente, vivemos numa sociedade culturalmente falando muito estigmatizada, tá? O que que é um estigma? as características, comportamentos, vestimentas, hábitos que definem um grupo social e que geralmente não são as mesmas praticadas e adotadas pela cultura imposta são chamadas de estigmas sociais, ou seja, aquela pessoa que se veste diferente ou que age de forma diferente, né? Nós temos em muitas escolas, acho que não é o caso de Itacoaritinga, mas aqui em São Paulo nós temos alguns bairros que têm crianças que vieram da Bolívia, que vieram da Venezuela, que vieram de outros países, né? E que têm uma cultura e têm hábitos muito diferentes. Essas pessoas, essas crianças, elas chegam a sofrer bullying justamente porque elas têm uma cultura e um comportamento diferente das demais. Agora, lembrando que existe sim uma cultura que é imposta pela nossa sociedade, só que ela não é a cultura correta, não existe cultura correta, o que existe são culturas diferentes e essa diversidade é que justamente ela pode trazer muito mais aprendizado para a gente, mesmo porque a escola ela é um ambiente muito importante para a gente aprender a conviver, principalmente por essa diversidade de pessoas, de forma de ser, de forma de pensar, de forma de falar, de hábitos, de crenças diferentes. Então, os educadores precisam aprender a lidar com tudo isso e jamais pensar numa cultura única, porque isso não existe, ainda mais no Brasil que nós somos um país realmente multicultural, não só por pessoas estrangeiras que vêm viver aqui no Brasil, mas dentro do nosso próprio país. Nós temos regiões diferentes com formas diferentes de falar, de pensar, de agir, de acreditar nas coisas. Então, os estigmas, eles me incomodam muito justamente porque eles criam problemas para a vida das pessoas. as pessoas elas podem se sentir, as pessoas estigmatizadas elas podem se sentir marginalizadas, elas podem ter sua autoestima comprometida, a sua sociabilidade interrompida, porque elas vão se isolar, ninguém gosta de sofrer bullying, ninguém gosta de ser criticado ou questionado por ninguém. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses estigmas, não só dos adultos, mas principalmente entre os próprios alunos, por isso que esses temas têm que ser discutidos com os alunos na escola, gente. Ó, na sociologia o estigma está relacionado à classificação de um grupo por outro, ou seja, eu tenho os meus valores, né, eu valorizo determinadas coisas e eu quero que todo mundo valorize as mesmas coisas que eu, muito prepotente, né? Por quê? Porque se as outras pessoas valorizam ou agem ou falam de forma diferente, isso tem relação com a história de vida e com a característica dele, né? Eu não posso querer impor a minha forma de falar, a minha forma de ser, de pensar e de gostar a todas as pessoas que estão na minha volta e também não posso só aceitar aquelas pessoas que pensam igual, da mesma forma que eu, não é verdade? Então, normalmente, o grupo social e culturalmente dominante, isso é importante, hein? Porque sempre existe uma ideologia dominante e é isso que a gente tem que tomar cuidado. Ou mais adaptado aos hábitos, culturas e comportamentos, classifica de formas muitas vezes excludente e marginalizador do outro grupo, tá? Então, isso é muito comum a gente perceber nos adolescentes e jovens, porque chega nessa fase, a fase da construção da sua identidade, eles precisam fazer parte de um grupo, eles precisam ser aceitos por um grupo, né? E aí, eles acabam tendo comportamentos próximos das características das pessoas daquele grupo. Isso é natural, a gente tem que compreender isso, sem questionar, sem criticar e sem marginalizar, né? E discutir isso com eles em sala de aula. Isso eu acho super importante. Opa! Todo aquele que não é considerado adequado ao padrão cultural imposto é considerado um estigma para a sociedade. Olhar o outro a partir de um estigma social pode acentuar os comportamentos e manifestações preconceituosas e estereotipadas sobre o outro e seu comportamento, né? Essa é uma das causas principais do bullying. Aquela pessoa que se sente sem valor, desvalorizada, ela precisa subestimar o outro, ela precisa desqualificar o outro, marginalizar o outro para ela se sentir empoderada, né? Então, a vítima normalmente é uma pessoa muito insegura, tá? Mas, o perpetrador do bullying, ele também é um problema e os dois têm que ser trabalhados, muitas vezes até encaminhados aí para a rede de proteção, né? Bom, gente, eu até comentei com a Maristela que recentemente eu li um livro, né? Chamado A Produção do Fracasso Escolar, em que a pesquisadora, uma pesquisa dos anos 90, né? A pesquisadora e a professora Maria Helena Pato, ela fez uma pesquisa nos anos 90 para tentar entender o fracasso escolar. e essa pesquisa, ela mudou os rumos da psicologia escolar naquele momento, né? Porque antes existiam diagnósticos da psicologia e mesmo dos educadores que eram muito contundentes, né? Ah, essa criança aqui, ela é muito lenta, ela tem problema. Ah, essa criança é hiperativa, ela precisa ser encaminhada, né? Ou seja, eram estigmas que eram criados nas crianças e que muitas vezes as famílias incorporavam isso como se fosse realmente uma doença grave, né? Mas não é. A fala, tanto dos psicólogos quanto dos educadores, reforçavam comportamentos que fazem parte da infância e que são naturais. Como já dissemos anteriormente, cada pessoa tem um temperamento diferente, uma forma diferente de aprender, uma forma diferente de se colocar, né? Já contei para vocês que meu apelido na infância era diabo loiro, né? Eu era muito indisciplinada, eu era muito falante, sempre gostei de falar, sempre gostei de levantar, né? não ficava quieta e isso acabou me criando um estigma, né? Mas, enfim, estigma superado. Agora, a professora Maria Helena Pato, ela fez uma pesquisa maravilhosa que mostrou realmente que o fracasso escolar, ele está principalmente no comportamento dos adultos em relação às crianças e jovens e nas falhas de compreensão que a escola tem das manifestações dos alunos. Eu quero dizer aqui para vocês, gente, que tudo isso que eu vou falar agora é um trabalho científico que foi feito pela professora Maria Helena Pato, não é para julgar ninguém, não é para questionar ninguém, né? Até porque eu também sou professora, meu cargo é cargo de professora, mas é para a gente refletir de quantas coisas que a gente vê no dia a dia, que a gente faz no dia a dia, que fazem parte da nossa cultura, nós aprendemos isso, já são coisas feitas há muitas décadas, né? E que a gente precisa parar para pensar e rever essa nossa reprodução cultural, né? Então, a professora Maria Helena, ela diz que as explicações do fracasso escolar, baseadas na teoria do déficit e da diferença cultural, precisam ser revistas a partir do conhecimento dos mecanismos escolares produtores de dificuldades de aprendizagem. o que ela está querendo dizer com isso? Que existe ainda uma visão de que as crianças mais pobres, elas têm menos cultura que as crianças de uma outra condição social. e isso, gente, não é verdade. Como já falamos, cada um tem a sua cultura e muitas vezes, eu já passei por situações assim, as crianças mais pobres, elas têm uma riqueza de informações, né? De modos de fazer, de resolução de situações muito maiores, tem um repertório muito maior que aquelas crianças que às vezes vivem numa condição mais tranquila de proteção da sua família, né? Então, não que isso seja efetivo, mas nós precisamos entender que as crianças são diferentes e que a criança mais pobre e a criança que não é tão pobre, elas não têm diferença em termos de carência cultural, porque todas elas têm a sua própria cultura, né? No passado se dizia que é aquela família pobre lá, por isso que os meninos não passam de ano, né? Porque eles não têm cultura. Então, é uma das questões que ela traz para a gente repensar, né? Outra frase dela é em relação ao fracasso da escola pública elementar é o resultado inevitável de um sistema educacional congenitamente gerador de obstáculos à realização de seus objetivos. Aqui nós estamos falando de um sistema educacional, ou seja, nós sabemos que principalmente as mudanças de gestão na Secretaria de Educação, elas trazem problemas muito sérios. Um projeto que às vezes está sendo implementado, ele é excluído, né? Outras coisas novas acabam aparecendo e aí quando muda de gestão de novo, muda tudo de novo. E nós sabemos que os resultados do trabalho educacional, eles são demorados, é um processo longo, isso leva muito tempo, né? Então, essa estrutura do sistema educacional que nós temos, muitas vezes, ele gera obstáculo à realização dos nossos objetivos, né? Às vezes, vem tanta demanda da Secretaria, eu vejo, gente, às vezes eu chego em escola e as pessoas falam, vocês enlouqueceram na Secretaria, né? Então, às vezes, vem tanta demanda que é justamente para as pessoas não conseguirem dar conta. Então, a gente tem que aprender a lidar com essas questões e ficar realmente com aquilo que é mais importante, aquilo que é prioridade no desenvolvimento dos nossos alunos, né? Outra coisa que ela diz é que o fracasso da escola elementar é administrado por um discurso científico que é escudado em sua competência e que naturaliza esse fracasso aos olhos de todos os envolvidos no processo. Então, para a gente tomar cuidado com o discurso científico que muitas vezes é colocado para a gente de uma forma rasa e que a gente não questiona, né? nós educadores, nós supervisores, vice-diretores, diretores, nós somos a rede. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse discurso científico que chega como sendo competente, como sendo correto e muitas vezes eles são muito rasos, né? Então, voltando lá, tomar cuidado com o senso comum. A gente tem que estudar, a gente tem que procurar enfrentar muitas coisas que existem, muitas dificuldades que existem no nosso dia a dia na escola por meio de pesquisas, buscar formas de resolver essas questões por meio de pesquisas científicas e por meio de formação realmente qualificada, tá? Então, é isso que ela vem dizer para a gente, para a gente não aceitar as coisas de uma forma naturalizada. E, claro, se tem algum aluno que tem dificuldade de aprender, a gente tem que buscar formas diferenciadas para trazer esse aluno para a aprendizagem, porque todos têm condições de aprender, todos, de uma forma ou de outra, a partir das suas formas de aprender e individualidades. uma outra frase que ela traz é que a convivência de mecanismos de neutralização dos conflitos com manifestantes de insatisfação e rebeldia faz da escola um lugar propício à passagem ao comportamento humano genérico. Essa é a parte que eu mais gosto, né? Que é nada mais, nada menos do que a gestão dos conflitos. Geralmente, quando tem algum conflito na escola, muitas pessoas ainda tratam de abafar o caso. Ah, não aconteceu nada, vai cada um para a sua sala, né? Ou então, não fala, porque vê o conflito como uma situação negativa. E, na verdade, não é nada disso, gente. O conflito, ele pode não ser importante para mim, que estou de fora, mas ele é importante para quem está vivenciando aquela situação. Então, nós não podemos neutralizar, né? Se eu estou insatisfeita com alguma coisa, eu tenho que falar. Sempre de uma forma respeitosa, né? De uma forma humana, natural, sem gritar, como já comentamos, mas as pessoas têm que falar sobre os seus sentimentos, as suas formas de pensar. Até porque, gente, Piaget fala que aprendizagem, e isso não só das crianças, mas também dos adultos, ela só acontece com a interação, né? A interação com os pares e a interação com os objetos. Ou seja, aprendizagem, ela precisa de interação. Ela não pode ser só transmissão. E para eu aprender a lidar com as minhas emoções, com os meus sentimentos, e até a conviver com outras pessoas, dentro e fora da escola, eu preciso aprender a lidar com os meus conflitos. E a gente só aprende fazendo, não é isso? Então, nós não podemos neutralizar os conflitos que aparecem na escola. E as formas diferentes de pensar entre as pessoas, sejam elas adultos, sejam elas crianças e jovens, né? E, finalmente, a professora Maria Helena, ela traz uma frase que eu acho crítica, coloquei até em destaque aqui, que são os pequenos assassinatos cotidianos que a escola faz com os alunos, né? Então, muitas vezes, a gente acaba impingindo algum apelido ou alguma forma de falar com a criança ou algum estigma relacionado dessa criança e ao invés de nós estarmos despertando a sua vontade de aprender e a sua capacidade de desenvolver, nós estamos assassinando essas crianças que vão ser crianças que vão sair da escola porque a escola vai perder o sentido e o significado para ela, que são crianças que muitas vezes acabam indo para marginalidade, né? E a gente perde, é um a menos que a gente deixou de formar e de encaminhar para uma cidadania adulta e responsável, né? Olha o papel da escola, gente. Aliás, eu preciso dizer que atualmente eu penso que a escola é a instituição mais poderosa que nós temos na sociedade, né? Nós vemos aí instituições políticas, instituições sociais, né? Religiosas, a instituição familiar numa crise profunda. A escola não, a escola tem muito poder sobre as pessoas, poder e transformar as pessoas. Paulo Freire já falava isso, porque nós estamos lá todos os dias juntos, né? Com os nossos parceiros, com os nossos alunos e nós podemos construir uma relação com essas pessoas muito melhor, muito mais qualificada do que a gente vê por aí, né? Eu sempre penso no caso que me chocou muito da escola de Suzano. Todo mundo sabe o que aconteceu lá o ano passado, em que dois ex-alunos voltaram e mataram nove pessoas dentro da escola, né? Tanto adolescentes quanto adultos. e aí a gente fica pensando por que que eles fizeram isso na escola? Qual é a mágoa que eles tinham com a escola? O que que aconteceu na escola para eles saírem da escola e depois voltarem para matar as pessoas daquela escola? Então, eu acho que isso tem muito a ver com essa fala da professora Maria Helena Pato, né? O nosso papel é de construir, é de transformar, é de desenvolver aprendizagens múltiplas. Hoje a gente não transforma, a gente só não desenvolve só aprendizagens relacionadas aí à dimensão intelectual, mas a dimensão humana também, né? Então, a escola ela tem um poder muito grande e a gente precisa usar esse poder de uma forma qualificada, né? Bom, para finalizar com a professora Maria Helena Pato, né? Existe uma frase que diz que no seu livro A Produção do Fracasso Escolar Histórias de Submissão e Rebeldia, a professora Maria Helena Pato, ela formulou importantes contribuições à educação no sentido de romper com o estigma de que o fracasso escolar é resultado exclusivo de problemas emocionais, orgânicos e neurológicos do aluno ou da sua família, né? E ela descreve nesse livro, aliás, eu acho que é um livro que todo educador deveria ler, né? Ela descreve nesse livro exatamente quais são os estigmas criados pelas escolas e também pelos psicólogos escolares que acabam desqualificando até a família. então, se a criança tem problema neurológico, ela não vai perder a capacidade de aprender, ela precisa sim de um tratamento para auxiliar, né? Se ela tem algum problema emocional, a mesma coisa, gente, a gente tem que encaminhar para que esse problema emocional seja resolvido, isso pode atrapalhar a aprendizagem, mas não submeter a capacidade de aprendizagem que essa pessoa tem, né? Então, é um livro que eu recomendo. Agora, vamos falar das dimensões cognitivas e afetiva na nossa base nacional comum curricular. Nós temos lá que a educação integral, né? Que é o mote da educação da pós-modernidade, a gente não pode mais pensar só na intelectualidade, a gente tem que pensar no desenvolvimento do ser humano em todas as suas dimensões, inclusive a afetiva, está lá na base, né? E que é essencial que a escola trabalhe com ambas dimensões, proporcionando situações necessárias à promoção do desenvolvimento da inteligência, com propostas que permitam ao aluno pensar, hipotetizar, deduzir, construir, planejar, organizar, né? E situações que permitam que os alunos reflitam sobre os seus temas afetivos, sobre o que eles sentem, o que gostam, o que não gostam, o que admiram e o que desejam. Essa é uma frase, né? Da professora Luciene Tonheta, minha companheira, que estamos desenvolvendo aí um trabalho na diretoria de Itacoaritinga, né? Com muito orgulho. E a Luciene, ela fala realmente que a gente não pode pensar só no desenvolvimento cognitivo, que a gente tem que trabalhar os afetos na escola. E como que a gente faz isso? Criando espaços sistemáticos para as pessoas falarem sobre o que pensam e sobre o que sentem. Isso tanto com os alunos quanto com os adultos, né? Nós estamos propondo no nosso projeto de convivência a instituição de assembleias escolares, de equipes de mediação, né? Para contribuir aí com os professores mediadores e vice-diretores e as escolas que não têm nem vice-diretor, nem professor e mediador, aprender, se tornar autônoma na resolução dos conflitos. Então, envolvendo famílias, envolvendo educadores e alunos na criação dessas equipes de mediação e também as equipes de ajuda, né? Que é uma metodologia trazida aí pelo GPI, né? por meio da Luciene Tonheta, que vai formar esses alunos para ajudar aqueles que não estão conseguindo se comunicar, que não estão conseguindo falar dos seus sentimentos, tá? Então, existem várias formas da gente trabalhar com a dimensão afetiva dentro das escolas. E isso faz parte, gente, do aprendizado, do desenvolvimento dos nossos alunos. nós vamos estar contribuindo para a formação de adultos mais responsáveis, de adultos mais bem resolvidos emocionalmente falando, mais éticos e principalmente mais cooperativos, né? Porque todas essas práticas, elas ensinam as pessoas a enxergarem as suas questões pessoais, mas também enxergarem as questões dos outros e a compreender os outros e a conviver com a diversidade. Eu acredito muito nesse trabalho, estou investindo todas as minhas fichas nesse trabalho de convivência, né? Agora, uma questão da psicologia moral, também é da professora Luciene Tonheta e da Thelma Vinha, do GPEN. Crianças e adultos que têm reconhecidos os seus sentimentos já não precisam atacar os outros, porque, por sua vez, não se sentem atacadas, e sim acolhidas e valorizadas. Ou seja, observar as crianças, principalmente as crianças que são agressivas. Adultos também. Geralmente, essas crianças, elas não tiveram os seus sentimentos reconhecidos. Então, em algum momento que elas estiveram tristes, muitas vezes não deram importância para essa tristeza e para os sentimentos que ela tinha naquele momento, né? Então, ela começa a agredir. Por quê? Porque ela tem muita tristeza e muita angústia e a forma, a única forma que ela conseguiu externar isso é por meio da agressividade, né? Então, essa é uma afirmação dessas duas pesquisadoras que dizem que quando os sentimentos são reconhecidos, a pessoa, ela extravasa, ela elabora, né? Aquilo que ela sentiu e ela não precisa atacar as outras pessoas, né? Isso que não gera revolta na pessoa. Por isso, a escuta, gente, o diálogo, os espaços para as pessoas falarem, eles são muito importantes nas escolas. Nós estamos vendo aí os casos de depressão, estamos vendo os casos de automutilação e até suicídio que já aconteceu em vários municípios da rede de alunos que muitas vezes não veem perspectivas de resolverem os seus problemas, sejam eles quais forem. Então, quando a escola tem esse espaço que é sistemático, não é criar o espaço só quando tem um problema para resolver, não, é criar o hábito de falar sobre as questões do dia a dia, sobre as questões pessoais e as questões coletivas também, né? Eu acho que isso ajuda muito as pessoas a viverem melhor e, como eu já disse, se tornarem adultos mais éticos, responsáveis e solidários, né? E aí, a Thelma Vinha fala sobre a escutativa, porque a gente gosta de falar, né? Os professores, eles gostam de falar. Aliás, a gente escolhe essa profissão por isso, nós temos muita facilidade em falar, mas a gente precisa aprender também que, num processo de comunicação, a gente precisa escutar. E escutar é diferente de ouvir. Quando a gente ouve, a gente simplesmente está lá, do lado da pessoa, ouvindo o que ela está falando. Quando a gente escuta, a escuta, ela é atenta. A escuta, ela promove uma ação corporal que mostra que a gente realmente está atento à fala daquela pessoa, que nós estamos interessados, que aquela pessoa está realmente sendo ouvida, tá? Então, olha o que a Thelma Vinha fala. Na escuta ativa, o educador não apenas ouve, mas também comunica quem fala que ele realmente o escutou e que compreendeu o que foi dito. Às vezes, a gente até faz alguma pergunta sobre o assunto para mostrar que a gente realmente está querendo compreender melhor ou para ver se a gente está entendendo mesmo aquilo que está sendo dito, né? Essa é uma característica da escuta ativa. Para isso, o adulto repete a essência do que foi dito pela criança, sempre utilizando a linguagem descritiva, né? Procurando traduzir e clarear meus sentimentos, ou seja, é descrever aquilo que nós ouvimos. E muitas vezes até perguntar. Isso estimula a criança a continuar falando ou encontrar uma solução para aquele problema. É o que Freud fala, né? Freud, ele sempre fala, falava, né? A teoria dele fala que é o recordar, repetir e elaborar. Quando a gente elabora, quando a gente tem uma situação e a gente elabora, ou seja, a gente pensa e fala a respeito, metade do problema vai começar a ser clareado na nossa cabeça. Então, é um processo, claro, de elaboração, mas a gente ajuda a organizar o nosso pensamento em relação àquela situação quando a gente fala, quando nós temos alguém que nos ouve, né? Essa técnica faz com que a criança reconheça seus sentimentos e perceba que eles são considerados, que eles são importantes, ou seja, eleva a autoestima da criança, tá? Ou do adolescente que seja. Bom, fechando aí a comunicação assertiva, gente, nós temos lá um comportamento não verbal que nós falamos, né? Que é importante não só a nossa postura física, mas também a nossa expressão facial, mostrando um sorriso quando ele precisa ser mostrado, tendo gestos firmes, uma postura erguida e as mãos soltas, né? Um comportamento verbal, né? A gente sempre dizer que o que nós pensamos, o que nós sentimos, e sempre nos colocar ao lado da pessoa quando a gente quer que ela faça alguma coisa, então nunca diga, faça isso, né? Vamos fazer isso, então sempre se colocar ao lado da pessoa, comportamento paraverbal, né? Que regula a nossa voz, a nossa fala de forma fluida, respeitar os silêncios das pessoas, que às vezes as pessoas também não dizem, porque não tem o que dizer naquele momento, não estão preparadas para isso, e procurar ter um tom agradável de voz, né? Então, em síntese, essas são as características da comunicação assertiva. Agora, eu trago aqui mais um conceito para a gente fechar, que é um conceito que eu amo de paixão, eu acredito muito nisso, então só para contar para vocês, um pesquisador, né? Na década de 60, ele fez uma pesquisa numa escola e com os professores, e ele pegou um professor e disse, olha, a sua turma é maravilhosa, você vai, você não vai ter problema com eles, eles aprendem com muita facilidade, é uma turma ótima, tá? E pegou um outro professor e disse, olha, a sua turma tem problemas, você vai ter que, vai ter que fazer um trabalho muito diferenciado com essa turma, porque eles têm dificuldade de aprendizagem, tá? Então, assim, esses dois professores iniciaram o ano e realmente, gente, aquela turma em que disseram que os alunos tinham problema, a maioria teve dificuldade de aprendizagem e muitos foram reprovados, naquela época ainda se reprovava. E aquele professor que tinha aquela turma que dizia ser maravilhosa, realmente, todos foram aprovados e ele não teve problema com nenhum aluno ao longo do ano, tá? Só que aquela informação dada para esses dois professores era mentira, tá? Os alunos não eram exatamente aquilo que tinham dito, eram alunos normais, eram alunos como a gente tem, alunos que não tinham nenhuma diferenciação de um grupo para outro, mas aquela crença que os professores tinham de que uma turma era problemática e a outra turma não era problemática, resultou nas dificuldades de um grupo e nas potencialidades do outro, né? Então, esse pesquisador, o Rosenthal, ele chamou esse conceito da psicologia de profecia autorealizadora, tá? Então, olha, ele diz assim, quando alguém profetiza um evento e a expectativa do evento muda o comportamento de quem fez a profecia de tal modo que a torna a profecia mais provável, ou seja, se eu acreditar que os meus alunos são fracassados, são problemáticos, a probabilidade dessa profecia se realizar é muito grande, ao passo que se eu acreditar que os meus alunos têm potencial, que os meus alunos têm facilidade de aprender e que eles vão aprender, a probabilidade disso acontecer também vai ser muito grande, tá? Para este autor, quanto mais uma pessoa acredita em alguma coisa, maior é a probabilidade de que esta se realize. Então, eu coloquei essa gravura aí que eu também gosto muito, né? Ou seja, eu sou um gatinho, mas eu me vejo como um leão. Por quê? Porque eu me sinto empoderado, eu me sinto valorizado, né? Então, resgatando tudo o que foi dito, as pessoas gostam de se sentir valorizadas, elas precisam se sentir valorizadas, elas precisam se sentir respeitadas. e a comunicação, gente, é a maior forma da gente fazer com que essa valorização se concretize, não só nas nossas relações dentro da escola, mas nas nossas relações diante da vida, né? Com os nossos amigos, com os nossos familiares e com as pessoas com as quais nós convivemos no dia a dia, tá? Então, eu procurei trazer conceitos aqui para elucidar, para esclarecer um pouco sobre a importância que a comunicação tem na nossa vida, tá? E, para vocês refletirem, em nossas relações pretendemos construir muros ou construir janelas. aí fica com cada um de vocês, né? Quero agradecer a atenção de todos e me proponho a resolver, a responder as perguntas que vocês tiverem. Oi, Sandra, que bem-vinda, né? É um presente para a gente, ouvir tanta coisa boa, tanta coisa importante para ser dita e para ser feita, né? Ou melhor, às vezes, a gente precisa ouvir repetidamente para nós colocarmos em prática, né? Muito bom. Sandra, olha, nós estamos com em torno de 300 pessoas te ouvindo, no Facebook, e o Facebook. A sua comunicação foi bastante eficaz, né? Que legal, né? E aí tem vários, muitos comentários, né? O pessoal está gostando do que você está falando, se identificando em geral. E aí tem algumas questões também, algumas perguntas. Chelsea vai ler alguns comentários para a gente enquanto eu pego as perguntas. Sandra, Juliana Novelli, excelente formação, uma boa comunicação faz a diferença. Márcio Henrique dos Santos, orientações importantes para a nossa formação. Denise Chiconato, estou adorando os pontos levantados, precisamos mudar nossa visão sobre assertividade, de cincular autoridade que é autoritarismo. Resumindo, Sandra, todas as mensagens são mensagens positivas, gostando muito da sua colocação, da sua fala. Parabéns. Que bom, obrigada. Sandra, olha, tem uma questão aqui que o professor diz assim, para que você comente um pouquinho sobre a importância de desenvolvermos nas nossas crianças habilidades sociais como assertividade e se você tem dicas para intensificar assertividade na sala de aula e no ensino mediado por tecnologia. Olha, nós estamos vivendo um novo tempo e a gente vai ter que se adaptar a isso porque eu penso que é uma tendência daqui para frente. Na verdade, eu penso que nós estamos vivendo uma revolução, ou seja, se a gente pensar na palavra revolução, é uma evolução que está acontecendo novamente, não é verdade? Então, eu acho que nós precisamos, aliás, já precisávamos há mais tempo desenvolver essas habilidades sociais, não só nos nossos alunos, mas também nós mesmos. Nós tivemos uma cultura muito ruim em termos de aprendizagem emocional. Aliás, nós não tivemos nada. Existem duas pesquisadoras pesquisadoras espanholas, elas chamam Genoveva Sassi, Montserrat Moreno, e elas falam que nós sabemos muito mais sobre os planetas, sobre a ciência, sobre os animais, do que sobre nós mesmos, porque o autoconhecimento e a aprender a lidar com as emoções e os sentimentos não foi ensinado na escola. Elas defendem, e na Espanha isso é lei, que se tenha espaços realmente de diálogo, de aprendizagem emocional dentro da escola. Então, professor, essas habilidades, elas precisam ser desenvolvidas. A gente não pode viver mais num mundo violento. Por mais que nós estejamos em isolamento social, nós comunicamos pelo uso da internet e a ética e as nossas formas de se comunicar, elas continuam as mesmas. Então, o problema já é antigo. A gente vê aí os linchamentos virtuais, ou seja, as habilidades sociais e dialógicas, elas precisam ser desenvolvidas assim. E eu acredito que a gente só aprende fazendo. a gente só aprende a andar andando, a gente só aprende a escovar os dentes escovando. Então, são esses espaços de diálogo instituídos sistematicamente que vão fazer com que as pessoas aprendam a resolver essas questões, aprendam a enxergar o outro, aprendam a respeitar o outro, não só nos espaços físicos, mas também nos espaços virtuais. Certo? Agora, para trabalhar com a tecnologia e os alunos, eu penso que a gente tem que ter regras, mas não são regras que têm que ser criadas por nós, têm que ser regras criadas junto com os alunos. Então, quando criar um grupo de WhatsApp com os alunos, ou um grupo de e-mail, questionar esses alunos, quais são as regras para a gente participar neste grupo que vocês acham importantes? Eles, normalmente, são mais rígidos que nós. Então, essa é uma dica valiosa, gente, construir com eles. Ok, Sandra, olha, tem mais algumas colocações, ao mesmo tempo são perguntas, né? Olha, é muito difícil parar, a ânsia por solução ou explicação o dificulta. O equilíbrio emocional depende de outros fatores e há dias que é complicado esperar. Pessoas ansiosas não conseguem esperar para resolver. Isso procede? E aí, continuando... Oi? Procede. Procede. E complementando a pergunta, veja a comunicação assertiva entre a agressiva e a submissa. como sermos assertivos sem ser agressivos ou submissos? Então, eu acho que esse é o equilíbrio da comunicação. Como nós já dissemos, né? Quando nós somos agressivos, nós simplesmente bloqueamos a nossa comunicação. Quando nós somos submissos, a gente não tem credibilidade no que está falando. Gente, eu acredito que nós temos que falar exatamente aquilo que nós pensamos. Nós vivemos numa sociedade que muitas vezes faz com que a gente crie máscaras da gente mostrar aquilo que as pessoas querem ver. Isso não é saudável, isso não é ético, isso é desrespeitoso com a gente mesmo, né? Então, quando eu acredito numa coisa, eu tenho que falar essa coisa, eu tenho que falar aquilo que eu acredito, né? E eu acredito também, Maristela, que muitas pessoas ansiosas, elas são ansiosas justamente porque elas não conseguem se ver como pessoas valorizadas, né? Então, elas ansiam por alguma situação ideal que elas não estão vivenciando, né? E muita preocupação com o futuro, sempre achando que o futuro vai ser melhor, né? Nós temos que nos preocupar com o hoje, é hoje. Então, hoje nós podemos fazer isso e ajudar esses alunos a pensarem também que não adianta eles se preocuparem com amanhã, é claro que eles têm que ter projetos futuros, mas eles têm que trabalhar o hoje, então, quando a gente fala, principalmente os alunos, a gente tem que entender também que principalmente os jovens, os adolescentes, eles estão na fase da construção da identidade, então as referências são importantes, né? E eles também estão na fase que eu chamo de hormônios latejantes, eles são mais impulsivos mesmo, então eles têm uma tendência mais agressiva de falar, mas é com cuidado mostrar que aquilo não está sendo saudável, né? Que aquilo está incomodando as pessoas, que ele poderia rever um pouco a fala dele, ou seja, é criar o espaço para que as próprias pessoas reflitam sobre as suas formas de se comunicar, isso eu acho importante. mais uma, Sandra, gostaria de saber a sua opinião no caso, né? Sobre a afirmação, sou responsável pelo que falo e não pelo que o outro entende. é, eu acho que a gente tem responsabilidade pelo que o outro entende também, né? Eu venho de uma época, quando eu comecei no magistério, lá na década de 90, eu lembro que os professores falaram, falavam, eu dei minha aula, foi o aluno que não entendeu o problema dele, e não é bem assim, gente, nós somos responsáveis pelo aprendizado dos nossos alunos, se o aluno não entende de uma forma, a gente tem que buscar outra, como nós já falamos, existem personalidades diferentes, temperamentos diferentes, formas de aprender diferentes, né? Nós, é que temos o compromisso e o papel e a responsabilidade de formação dos nossos alunos, então, eu tenho que me preocupar sim, mas não só em relação aos alunos, nós falamos de algumas técnicas que podem viabilizar e qualificar a nossa fala, né? Pensando sempre naquilo que o outro entendeu, então, perguntar o que que você achou disso, né? Você acha que existe uma forma melhor da gente desenvolver, ou seja, buscar esse feedback do outro em relação àquilo que foi dito, porque assim a comunicação ela vai ficar fluida, ela vai ficar clara e a clareza sobre o que nós falamos, ela é a coisa mais importante na comunicação. Por exemplo, se eu tenho uma criança, a criança bate na outra e aí eu falo para a criança, não bate não bate no seu coleguinha, né? Isso provavelmente não vai ser compreendido pela criança, só que ela não tem que fazer. Agora, se eu digo, quando você bate no seu coleguinha, ele fica triste, ele sente dor, por isso é melhor não bater, né? Eu estou explicando, eu estou descrevendo as consequências daquela atitude da criança. Então, a clareza, gente, é a melhor forma de se comunicar. Agora, tem uma outra perguntinha que também tem uma explicaçãozinha, uma perguntinha. Gostaria de saber a opinião, no caso, a sua opinião, né? Sobre a seguinte situação de comunicação. Uma pessoa é vítima de uma má interpretação de sua fala, ou seja, alguém usou sua fala com outra interpretação, passando lá para frente. Como que a vítima deve agir? Se isso não incomoda, ela deve ignorar ou deve esclarecer a situação com as pessoas envolvidas? Eu sou a favor sempre de esclarecer. Eu acho que nada pode ficar mal resolvido, né? Inclusive, eu não sei se vocês lembram o ano passado, a primeira formação do ano foi sobre a banalização do mal. Nós, muitas vezes, fingimos que não estamos vendo, né? Determinar as coisas que acontecem. É como a professora Maria Helena Pato fala, a gente banaliza as coisas erradas, as coisas que não estão dando certo. Eu sou a favor de trazer tudo à tona. É claro que a gente precisa aprender a resolver, não é tirar satisfação com o outro, somar estela, nesse caso, né? Eu penso que a gente tem que ir alinhar a fala, limpar as arestas que possam ter ficado da minha comunicação. Por isso que o feedback, ele é importante, porque quando eu falo uma coisa e eu me certifico que o outro entendeu exatamente aquilo que eu quis dizer, a minha mensagem, eu tenho uma comunicação fluida, né? Agora, como já disse, a gente tem que tomar cuidado com as fofocas, né? E com informações que são levadas à frente, porque quem conta um conto aumenta um ponto, né? Lembra daquela brincadeira, telefone sem fio? Que a gente falava uma coisa para uma pessoa, quando chegava na décima, era uma coisa bem diferente? Então, tomar cuidado com isso, mas eu acho que sempre tem que buscar resolver as coisas que não estão corretas. Ok. e aí tem alguns comentários, né? Um deles falando da tutoria, que a tutoria é um dos principais diferenciais do ensino integral, né? E que é essencial que essa escuta ativa, é essencial a escuta ativa. Espero que um dia todas as escolas possam possibilitar esse espaço. Então, é um comentário só, né? E também muitos se identificaram com a utilização de gestos ao falar, né? que você trouxe também essa explicação. E alguns até disseram que nós temos uma cultura aqui de italianos aqui na região, né? E isso vai intensificando ainda mais. Sandra, olha, e neste momento de pandemia, como que nós devemos proceder nos espaços de participação instituídos pela escola? Então, eu acho que tem que criar as regras, né? Eu acho que tanto com os educadores, porque, gente, nós adultos, quando nós estamos nos bancos escolares, nós viramos alunos, né? Existe indisciplina também, existe falatório, então, eu acho que a melhor maneira é criar as regras com os alunos, com os envolvidos no processo, né? Então, nós temos essa necessidade, que é a necessidade de formação, como que nós podemos, o que é importante para vocês ter como regra nesse espaço de participação, nesse espaço de formação virtual, né? Agora, nós sabemos, Maristela, que a volta às aulas, ela vai ser um período muito muito, muito, assim, diferente para nós, e nós temos, nós, enquanto educadores, gestores, nós temos que nos preparar emocionalmente muito para essa volta, né? Primeiro, porque os alunos vão estar em polvorosa, querendo brincar, querendo conversar, querendo chamar atenção, querendo fazer tudo o que eles não fizeram nesses últimos meses. e a gente não vai poder dizer não, né? Eu acho que vai ser um período realmente de acolhimento e de deixar com que eles extravasem aquilo que eles estão sentindo. Muitos tiveram perdas familiares, né? Então, vai ser um momento bem difícil, por isso que eu falo que a gente tem que estar sempre tranquilo, sempre bem, e se preparar para essa volta a escola. Não só emocionalmente, mas fisicamente também, né? Eu estou fazendo plantão na secretaria de vez em quando e eu levo álcool gel no bolso, né? Qualquer coisa que eu faço, passar esse álcool gel. Então, eu penso que nesse momento, e principalmente por essa educação mediada, que a gente vai continuar ainda por um bom tempo, né? Se pensarmos que só uma parte dos alunos vão voltar, é a gente sempre escutar esses alunos, o que que eles estão achando, o que que é importante para eles, o que que é necessário, o que que a gente pode melhorar, o que que a gente pode suprimir, né? E entender que as necessidades deste mundo que nós estamos vivendo, nem sempre são as mesmas necessidades que estão apontadas pelo currículo, tá? Eu estou sendo muito irreverente em falar isso, mas eu penso que é uma realidade. Sandra, tem um comentário aqui de uma funcionária de uma escola nossa, dizendo parabéns a você, excelentes colocações não só para professores, mas para nós funcionários também, adorei, né? Porque nós convidamos e fizemos questão que todos nossos funcionários, todos, todos da escola, não só a equipe gestora, mas também os funcionários, porque realmente o assunto é para todos nós, né? E todos nós somos educadores na escola, então todos nós... É isso que eu ia falar, todos somos modelos, todos somos educadores. todos, independente do cargo que ocupa, da função que ocupa, todos somos, independente do cargo da função que ocupamos, né? Todos somos educadores, então todos nós precisamos de formação, todos nós precisamos ouvir coisas boas sempre. Sandra, e no seu entendimento, quais devem ser as características de um bom projeto de mediação? Já que todos somos educadores na escola, como é que fica um projeto de mediação? Olha, eu acho que aprender as técnicas de mediação é para todo mundo, é para alunos, é para professores, é para funcionários, inclusive envolvimento de pais, porque mediar conflito é uma técnica, ou melhor, é um conjunto de técnicas, e a mediação de conflitos, ela vem justamente para melhorar a qualidade da comunicação entre as pessoas envolvidas no conflito. Então, eu penso que a escola, ela tem que ter esses espaços dialógicos, por exemplo, as assembleias escolares, que eu defendo Maristela desde a época do PEI. Se você pegar o material de tutoria que eu escrevi, uma parte do material de tutoria está escrito lá sobre as assembleias escolares. Quando a gente trabalha com as assembleias, a gente resolve os conflitos coletivos, aquilo que incomoda todo mundo, porque às vezes pode ser um conflito coletivo que se transforma num conflito interpessoal. Então, as assembleias, elas vão atuar nos conflitos cotidianos e coletivos, aquilo que incomoda todas as pessoas. Aí nós temos as sessões de mediação. que é uma outra forma de resolver conflitos. São conflitos pontuais entre duas, três pessoas, que justamente o mediador ou o intermediador ele vai procurar sem interferir, claro, no posicionamento das pessoas, sempre respeitando muito aquilo que as pessoas sentem, pensam e querem, porque a gente tem que olhar muito as necessidades das pessoas naquele momento. Então, ele vai questionar as pessoas para que elas possam elaborar aquilo que elas estão sentindo, pensando e querendo. É Freud na veia, né? É o recordar, repetir e elaborar. Isso para mim é muito claro. Enfim, quando as pessoas têm oportunidade de elaborar as suas vivências, elas vão encontrando formas de resolução desses conflitos, sejam eles externos ou sejam eles internos, né? Então, eu acho que tem que ter um espaço coletivo, tem que ter um espaço individual, é por isso que a tutoria nas PEs, ela realmente, ela é o diferencial, é um dos diferenciais, né? das PEs, mas também, eu acho que tem que ter um espaço, que é o que a gente está querendo trazer com o GPEM, das equipes de ajuda, ou seja, alunos preparados para ajudar aqueles alunos que não estão conseguindo externar aquilo que sentem, né? E eles aprendem muito a fazer isso e a transformar a escola num espaço solidário, num espaço harmonioso, num espaço em que as pessoas se sintam bem e tenham um clima escolar, um clima relacional positivo, né? São todas as fichas que nós estamos apostando nesse projeto de mediação, nesse projeto de resolução de conflitos e nós tornamos mais abrangentes chamando de projeto de convivência, porque conviver bem é importante para todo mundo, em qualquer ambiente, tá? espero ter respondido. Sim, claro. Sandra, nós temos algumas... Sandra, nós temos algumas experiências aqui na diretoria de assembleias, né? E aí, uma das coordenadoras que começou um trabalho está dizendo assim, eu adoro as assembleias, trouxeram um clima totalmente inovador e dialógico para a escola. a base dela é escutativa e a clareza das necessidades do coletivo para o coletivo. Uma sala mudou de uma das mais difíceis para a mais protagonista da escola. Eu acompanhei um pouquinho esse trabalho, realmente, fez muita diferença, sim. E aí, tem também comentário de uma professora que diz assim, olha, essa live era exatamente o que eu acredito e acredito que outros professores estávamos precisando. Obrigada. E ela também diz assim, me emocionei com a fala sobre a volta às aulas. Então, Sandra, e como então ser um bom mediador para situações de conflitos escolares? Bom, eu acho que o mediador, em primeiro lugar, ele tem que ter credibilidade diante do grupo, né? Ele tem que ser uma pessoa ponderada, tem que ser uma pessoa tranquila, tem que ser uma pessoa que tem uma comunicação assertiva, porque o mediador não pode sair gritando e também ele não pode sair falando baixinho para as pessoas enxergarem que ele está inseguro, né? Então, ele tem que usar todas as técnicas da comunicação assertiva. Agora, a principal questão é que ele tem que ser respeitoso e não pode ter juízo de valor, gente. Essa é uma questão que eu sempre reitero, porque é muito comum a gente ver nas escolas, é, mas você foi culpado, né? É, mas você fez errado. A gente não pode atribuir um juízo de valor às atitudes das pessoas. O que nós temos que fazer é questionar, é sempre questionar, mas o que você pensou quando você fez isso? Você acha que a sua atitude foi assertiva, foi correta? O que você acha que o outro sentiu quando você fez isso? Você acha quais são os sentimentos dele? Pedir para as pessoas falarem sobre o que sentem, é uma prática que a gente não tem, isso não faz parte da nossa cultura. A nossa cultura é de punição, gente. A nossa cultura é o adulto manda e o adolescente ou jovem obedece. E não é assim, o mundo hoje mudou, não é verdade? Nós precisamos ter uma relação mais próxima, mais horizontal com os nossos alunos. Então, sempre questionar, sempre perguntar o que sente, sempre dar oportunidade de falar. Eu quero até citar um caso que me deixou muito triste. Vocês devem ter visto o caso que aconteceu em Carapicuíba, onde os meninos quebraram carteiras, isso foi parar no Fantástico, porque muitas coisas só chegam para a gente quando vai para a mídia, né? E eles quebraram carteira, jogaram livro na professora e pediram para eu ir lá na escola. E os policiais chegaram na escola, gente, pegaram os meninos de sétimo ano, eles tinham entre 13 e 14 anos, levaram para o Ministério Público, deixaram os meninos em pé durante um tempão, eles não tiveram oportunidade de falar, não foram escutados por ninguém, e no dia seguinte fizeram um conselho de escola e expulsaram esses alunos. Expulsar é uma maneira grotesca de falar, né? Disfarçadamente se diz transferência compulsória, ou seja, eles não foram ouvidos, eles não foram, eu cheguei a conversar com o menino que filmou e viralizou o vídeo, ele estava tão arrependido, ele estava tão desconfortável, ele nunca imaginou que aquele vídeo pudesse chegar no Fantástico, né? Olha o perigo das coisas que a gente posta. E aí, ele não foi ouvido por ninguém, né? Acho que só eu conversei com aquele menino, mas não teve jeito, não tivemos como segurar a decisão, o conselho é soberano, a decisão foi expulsar esses meninos, ou seja, eles já chegaram em outra escola provavelmente estigmatizados, né? E não resolveu o problema, a escola perdeu a oportunidade de crescer com essa situação. A professora se sentiu tão mal em ter visto, né, essa situação parar no Fantástico, ela pediu a aposentadoria, parou de trabalhar. Então, veja, perder a oportunidade. eu queria contar também que eu estou acompanhando, gente, aquela escola que os meninos envenenaram a professora, né? Também que foi parar na mídia, um menino de oito, um menino de nove anos, que colocaram veneno de inseto na água da professora. Graças a Deus a professora se salvou, né? Passou mal, mas foi atendida rapidamente, e nós estamos fazendo um trabalho com os professores, com a escola, inclusive com os meninos, iniciamos com os meninos, nós paramos por causa da pandemia, mas com os professores, porque a primeira, a primeira solução deles era expulsar os meninos da escola, né? Imagino, oito e nove anos não caracteriza nem ato infracional. E nós estamos fazendo um trabalho de escuta e de roda de conversa, né? De círculo restaurativo com essas professoras e elas já perceberam o quanto elas ganharam, o quanto elas aprenderam em manter esses meninos na escola e fazer a diferença na vida deles, né? Então, os espaços de resolução de conflitos, os espaços dialógicos, eles são sempre importantes na escola, para a gente mexer com a nossa cultura, porque nós temos uma cultura muito negativa em relação a isso e a gente precisa rever. Ok, Sandra. Acho que nós não temos mais perguntas, só comentários, né? Comentários muito positivos em geral, né, Chelsea? Muito positivo, todo mundo elogiando, falando que foi muito esclarecedor a live. Então, você gostaria ainda de fazer alguma colocação? Eu quero fazer sim, gente. Eu gostaria de falar sobre a nossa cultura. Até nós, adultos, precisamos de espaço para refletir, porque quando a gente chega na escola, quando a gente inicia a nossa carreira como professora, a gente acaba seguindo os modelos que nós temos nos nossos pares, não é assim? A gente faz cursos, mas existe uma cultura muito arraigada e a gente precisa rever essa cultura, principalmente a cultura de resolução de conflitos na escola. Eu queria dizer para vocês que punição não resolve, e as pesquisas já mostram que as punições elas trazem prejuízos para as pessoas que sofrem as punições, e eu quero deixar claro aqui que punição é diferente de ato infracional ou de crime. Quando existe alguma situação criminosa, que eu não vou me alongar aqui, senão a gente precisaria de outra live, isso tem que ser encaminhado, sim, para as instituições que respondem por isso, tá? Agora, muitas coisas vão para na polícia, muitas coisas viram um boletim de ocorrência sem necessidade, tá? Eu trouxe até na formação, não sei se todo mundo chegou a participar, na formação sobre ética virtual de um aluno da nossa rede, inclusive, que ele brigou com o professor na sala de aula, tá? O caso foi parar na mídia, e esse menino, isso foi em 2013, esse menino até hoje não consegue arrumar emprego, porque quando eles fazem o levantamento, né, da vida do rapaz, aparece essa notícia. Então, o menino, ele está, assim, muito revoltado, a gente está até pensando em alguma forma de tentar resolver isso, mas, assim, se virou notícia, é muito difícil, tem que entrar com um processo, porque as pessoas não podem apagar as notícias, né? Os meios de comunicação, eles têm, eles têm direitos a essas notícias. Então, é uma situação muito complicada. Então, resolver as questões de uma forma dialógica, esquecendo um pouco da punição, esquecendo um pouco da raiva, né, respirando fundo quando está muito nervoso, deixando para o dia seguinte, quando não tem condições de conversar naquele dia sobre o fato ocorrido, né, mas nunca deixar para lá, gente, a gente não pode banalizar as coisas erradas. Eu acho que nós chegamos num ponto da humanidade que a violência social, a violência à natureza, todos os tipos de violência que a gente sofre todos os dias precisam ser revistas. E a escola é um espaço de aprendizagem. Então, se nós começarmos a trabalhar com a aprendizagem da resolução de conflitos em todos os sentidos, né, a não banalizar mais as coisas que não estão corretas, que são amorais, que são imorais, né, porque moral é tudo aquilo que qualifica o ser humano, não é verdade? Eu acho que se a gente começar a discutir, a falar, a buscar soluções conjuntas, a criar formas de resolução dos conflitos e das necessidades, buscar parar esses alunos que muitos estão tão perdidos, muitos sofrendo violência, né, a gente está vendo aí os dados de violência doméstica nesse período de pandemia, meu Deus do céu, gente, então, a gente não pode desqualificar, a gente tem que procurar criar espaços para amparar, para ajudar, para apoiar esses alunos, para que eles se tornem adultos, equilibrados, responsáveis, éticos, solidários e consigam desenvolver uma cidadania que a gente precisa muito aqui nesse Brasil, né, principalmente com esse momento político que nós estamos vivendo, que parece que a vida não tem valor, né, as pessoas não têm valor, é tudo de cima para baixo, a gente não pode aceitar isso, a gente tem que ensinar os nossos alunos a questionar a realidade que eles vivem e a buscar formas de melhorar a qualidade de vida que eles têm, é isso que eu penso. muito obrigada, Sandra, muito obrigada, viu, muito obrigada, suas colocações são sempre demais pertinentes. Agora, vou passar rapidinho para a Chelsea. Sandra, mais uma vez, agradeço a sua presença em nossa diretoria, foi uma manhã excelente em relação à nossa formação, contribuiu muito com os mediadores, vice-diretores, diretores, servidores de maneira geral. Agradeço muito essa parceria do Conviva representada aqui por você. Muito obrigada. Bom, Sandra, agradeço a oportunidade, agradeço o convite, agradeço a quem assistiu e me coloco sempre à disposição, gente, esse é o meu trabalho e esse é um trabalho que eu amo. Nós que agradecemos, Sandra, nós só temos a agradecer e aí, para nós finalizarmos, a menos que nos tornemos a mudança que queremos ver acontecer no mundo, nenhuma mudança jamais acontecerá. Podemos começar pela comunicação, que tal? E finalizando agora, em nome de toda a equipe Conviva da DE, agradecemos a todos e a todas que estiveram conosco e participaram e a nossa querida convidada, a professora Sandra. Um grande beijo em seu coração, gratidão eterna. Muito obrigada e obrigada a todos que estiveram conosco até agora. tudo e aí a gente